Olá, Ladies! Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre práticas de produtividade essenciais, hoje vamos a falar sobre como cortar corretamente um projeto. Sou Karen Galvão, gestora do Karen Dolores Studio. Se ainda não se é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigas. Vamos ao vídeo! Então, há chegado a hora de cortar o nosso projeto. Como diz no vídeo sobre como passar corretamente, clica aqui em cima, se quiser assisti-lo. O tecido tem que estar corretamente passado, muito plano e corretamente esquadrado. Esse vídeo também pode clicar aqui para você assistir, caso não tenha visto. Quando vou cortar um projeto, eu tento sempre mexer o menos possível no tecido e mais bem movimentar a placa, movimentar-me eu, movimentar as minhas ferramentas. Porém, tento movimentar o menos possível o tecido enquanto eu realizo os cortes. Vamos ao primeiro e ao segundo passo das técnicas que utilizo para estes cortes. O primeiro passo é sempre ler primeiro completamente a apostila do seu projeto. Após essa leitura, vocês vão identificar todos os cortes que vai ter que realizar e vai identificar utilizando etiquetas ou fita crepe cada um dos cortes que vamos realizar. Na sua apostila, vocês também podem marcar os tamanhos das diferentes tiras que vão precisar ser cortadas. Após a identificação de todos os cortes que vai realizar, eu sempre faço da seguinte maneira. Primeiro, corto todas as tiras nos diversos tamanhos que o projeto me pede, seja estampado, seja o que for. Corto as tiras completas, que eu chamo de LTT, tiras de largura total do tecido. Identifico cada uma delas com o tamanho e a letra que elas possam ter dentro do projeto. Quando vamos cortar nosso projeto, nós temos duas alternativas para fazer isto. Uma é posicionar o tecido e cortar através das medidas que tem a nossa placa. E a outra é utilizando as medidas que temos na régua. Vou mostrar para vocês essas duas opções. Vamos executar primeiro os cortes no qual vamos utilizar a placa como nosso guia em quanto aos tamanhos das tiras que vamos precisar. Colocaremos o tecido em uma das linhas horizontais, lembrando que ele já foi passado corretamente e esquadrado corretamente. Vamos alinhar ele em uma linha horizontal e utilizando a régua, verificando que também a borda esteja perpendicular a uma das linhas que estão aqui de forma vertical. Neste caso, eu preciso cortar tiras de 4 polegadas e 1 quarto. Então, já contei as 4 polegadas e vou agregar mais o quarto, sempre guiando-me pelas medidas que estão na placa. Para verificar se eu estou posicionando corretamente a régua, vou ver que as linhas da régua estejam perfeitamente sobre cada uma das linhas da placa. Após isto, vamos efetivar o primeiro corte. Lembrem que nós temos a posição da mão, deixando o dedo mindinho de fora. Quem tem alguma dificuldade ou muita fragilidade na mão, também pode utilizar esta outra posição, porque o importante é segurar a régua para ela não se desviar do caminho. Realizamos a primeira parte do corte e concluímos o corte. Então, já temos a nossa primeira tira. Neste caso, eu preciso cortar duas tiras de 4 polegadas e 1 quarto. Mais uma vez, verifico que todas as linhas da placa estejam nas linhas da régua e efetivamos mais uma vez o corte. Após feito isto, vamos colocar a identidade com o tamanho e com a letra que possa ter o projeto, vamos colocar o tamanho da tira, neste caso, 4 polegadas e 1 quarto. Juntar. Desta forma, iremos cortando todas as tiras do projeto, tanto os tamanhos quanto as estampas. Se quiserem realizar cortes guiando-se pelas medidas da régua, o tecido não precisa estar esquadrado na sua placa. Ele pode estar em uma posição livre, independente das linhas da placa. Nosso guia vão ser as linhas da régua. Vou cortar também a mesma coisa, tiras de 4 polegadas e 1 quarto. Quando vamos posicionar a régua, evitemos colocar nas linhas mais grossas, como é o caso da marcação de polegada. Coloquemos ela em linhas mais finas para manter o esquadro do tecido. Após estar corretamente posicionada a régua, mais uma vez, vamos segurar e efetuar o corte. Transportemos a mão para frente e concluímos o corte. Após a conclusão de todas as tiras, nos diversos tamanhos do seu projeto, chegou a hora de preparar os subcortes, aqueles que vamos fazer aqui perpendicularmente. Em este caso, eu estou sobrepondo 3 tiras, ou seja, temos 6 camadas de tecido. Vou acomodar estas 3 tiras em uma linha da placa e eu preciso que elas tenham 3 polegadas de largura. Após verificar que elas estão completamente alinhadas, outra forma que eu faço também para alinhá-las é colocando a régua aqui e com a outra régua eu venho de leves batidas para elas ficarem planas. Verificado que isso aconteceu, podemos realizar os cortes. Observem as urelas. Tem tecidos que têm urelas bem largas e tem tecidos que têm urelas estreitas. Verifiquem qual é o tamanho de urela que está nesses tecidos para, de acordo a isso, fazer a retirada destas urelas. Em este caso, eu estou com 3 camadas de tecido. Recomendo não mexer o tecido e se movimentar a placa para realizar este corte. Pois o ideal é que quando vamos a realizar estes cortes, a régua esteja sobre os tecidos, pois isto dará maior estabilidade na hora do corte. Feito isso, vamos a retirar a urela e, em este caso, eu vou cortar me guiando pela placa, tiras de 3 polegadas. Vocês não precisam ficar movimentando os tecidos enquanto fazem os cortes. Deixem eles firmes em seu respectivo lugar e vá efetivando os cortes, seguindo pelas linhas da placa. Eu já estou cortando 3 tiras ao mesmo tempo e estou com 6 camadas. Após a conclusão dos cortes, fica fácil pegar todos os fragmentos e, mais uma vez, colocar a sua etiqueta de identificação. A seguinte dica é como vocês cortarem fragmentos quando eles têm oitavos. Neste caso, estas tiras são de 3 polegadas 7 oitavos e eu preciso cortar quadrados de 3 polegadas 7 oitavos. Esta é uma das grandes dificuldades que têm as minhas alunas quando ainda não se acostumaram a trabalhar com polegadas. Eu faço da seguinte forma e, neste caso, estou me guiando pelas medidas da placa. Primeiramente, vou retirar a urela. A placa está apontando desde o cero em adiante. Se meus quadrados que eu preciso para depois virar em triângulos são de 3 7 oitavos, a posição seria no 7 oitavos que estariam um palito, como decimos nós, antes das 4 polegadas. Para não ficar medindo, podemos medir pela régua, mas também podemos medir pela placa. Como fazemos isto? Aqui temos um oitavo, certo? Vamos contar. Um, dois, três, quatro. Se temos um oitavo aqui, vamos diminuir um a cabo. Então, a cada 4 polegadas a gente vai diminuindo um oitavo. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Vai ser nos 3 oitavos. Já cortamos no oitavo, cortamos no quarto, agora vamos cortar nos 3 oitavos. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Agora estamos na linha da metade de polegada. Novamente. Um, dois, três, quatro. Vamos abrir para um a medida de 5 oitavos. Novamente. Um, dois, três, quatro. Agora, novamente, um quarto, ou, se estamos vindo de lá para cá, 3 quartos de polegada. E o último. Um, dois, três, quatro. Que seria no oitavo. Muito bem. Estão cortados todos os quadrados de 3 polegadas, 7 oitavos. E eles devem virar triângulos. O que é que normalmente a gente faz? Pega os triângulos, coloca lá, depois vem, acomode, e começa a fazer os cortes. E assim perdemos um tempo enorme. Então, minha sugestão é não mexam em estas peças. E vamos, deixando elas como estão, a realizar os cortes em diagonal. Segurem a régua corretamente e vamos efetivar esses cortes. quando vão a posicionar o cortador, façam o seguinte, coloquem bem na ponta, encostem a régua, arrumem ele na vértice da parte superior e executem o corte. Mais uma vez, coloquem o cortador, encostem a régua e executem o corte. e olhem a mágica acontecer. Nossos triângulos estão prontos. Existem muitas técnicas de corte que nós podemos realizar e poupar muito tempo enquanto executamos. Para isto, teremos sempre que verificar quais são os tamanhos que precisamos e também quantas vezes eles se repetem em tamanho e forma dentro do projeto. Por isto, a importância de vocês examinarem, revisarem detalhadamente toda a sua apostila. Em outros vídeos, eu mostrarei mais técnicas de corte com essa rapidez e essa eficiência para vocês elaborarem projetos maravilhosos. E aí, ladies, gostaram do vídeo? Eu espero que coloquem em práticas estas dicas que estou passando para você. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, compartilhar este vídeo com suas amigas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!